e chegou aqui uma caixa cilíndrica de um modelo novo da lg o lg velvet pois é cara que será que tem aqui dentro hein ó lg velvet aqui vamos ver senhoras e senhores no vídeo de hoje nós temos o unboxing do lg velvet esse que é o smartphone high end vamos dizer assim um dos principais telefones um dos modelos mais caros da lg para o ano de 2020 aqui tem até o cartãozinho aqui ó é que aqui tem os detalhes de quando vai acontecer o lançamento não sei o que coisa do tipo mas o que importa pra gente mesmo é essa caixa do velvet que é bem simples zona bem simples toda branca não dá pra ver aqui ó se você for ver aqui na lateral esquerda de esquerda essa esquerda tem algumas informações do aparelho mas vamos para a bancada aqui que eu acho que vai ser mais fácil de mostrar tudo pra vocês então vamos lá a gente estamos aqui com o velvet como eu falei pra vocês uma caixa bastante limpa olha só branca que só temos aqui o design fino e elegante temos a tela p oled de 6,8 polegadas de proporção 20.5 por 9 com é o que ele está chamando de cinema viu né que a proporção de cinema é 21 por 9 câmera de 48 megapixels creators kit vamos dar eu vou testar isso esse daqui com certeza né e resistência militar e ip68 aqui na parte traseira powered by thank you temos aqui referências a qualcomm né snapdragon qualcomm snapdragon consegue ver ali ó qualcomm snapdragon ele tem ainda aqui ó o aparelho um adaptador de viagem o cabo de dados manual do usuário pino tem que ver como é o aparelho um adaptador de viagem o aparelho um adaptador de viagem o aparelho e o aparelho um adaptador de viagem o aparelho um adaptador de viagem o aparelho um adaptador de viagem vamos descobrir isso agora vamos tirar aqui tô com uma faquita beleza então vamos lá cara eu tenho um problema para abrir caixa da lg velho é o segundo aparelho que chega é o quarto aparelho da lg que chega para mim que eu tô tendo dificuldade para abrir aqui velho beleza abriu aqui vamos aqui aqui temos o lg velvete na mão olha só bacana esse é o modelo na cor branca nossa que telefone lindo para ela tá peraí já já a gente vê mais de calma tá temos só uma bandejinha aleatória kickstart guide né manual rápido a capa protetora do velvete que é uma capa de tpu maleável bacana é bem legal que já estão mandando capa direto na caixa várias marcas estão fazendo isso é bom continue porque isso é realmente interessante temos aqui o cabo usb a numa ponta e usb tipo c na outra ponta como você consegue ver ali embaixo temos a chavinha de extração chip né você abre a gavetinha dele e temos o carregador de parede fast charge com já o símbolo na tela aqui ou seja ele foi certificado pela natel tudo bacana temos aí que ele é um carregador 9 volts 1.8 ampere isso daí vai dar uns 17 18 watts mais ou menos 17 18 watts e é isso mano não vem fone de ouvido na caixa velho porra como é que o modelo que é pra ser high end né top da hora não vem com fone de ouvido na caixa infelizmente está aí um negativo pro velvete na minha opinião é outras marcas eu sei que outras marcas também estão tirando o fone de ouvido da caixa mas cara é não não concordo não custa tanto para a empresa colocar um fone de ouvido na caixa velho de verdade então fica aí o vacilo vamos dizer assim vamos então para a estrela rapaz o senhor bem que ele é uma estrela mesmo temos aqui o velvet um processador octa-core de 2.8 gigahertz 6 gigabytes de memória RAM e 128 gigabytes de armazenamento as mesmas informações que está aqui na lateral da caixa né não muda nada na lateral esquerda temos os botões de volume o botão para assinamento do google assistente do lado direito apenas o botão power na parte superior a gaveta de estação do chip e um microfone na parte inferior outro microfone saída de som porta usb tipo c e a porta p2 para fone de ouvido pelo menos tem a porta p2 né tiraram o fone de ouvido mas pelo menos tem p2 o que é bom se for o caso você compra meu deus do céu você compra um fone de ouvido a parte então temos aqui o velvet se você assistiu meu vídeo do quando eu falei do velvet que ele tinha sido anunciado não sei o que eu deixei bem claro que eu achava o velvet o telefone mais bonito de 2020 com ele na mão é dá para dizer com toda certeza isso é verdade cara que telefone bonito do cão velho Jesus amando olha isso o acabamento dele é todo em alumínio né lógico a traseira dele é em vidro vidro de verdade né aquele polímero de vidro que é aquela mistura de plástico com vidro que é horrorosa né muito lindo a tela dele é curvada vamos tirar esse adesivo aqui da frente também olha só muito lindo temos aqui a câmera frontal um lote de gotas saída de som principal bordas bem finas pelo que já dá para ver aqui né então bom eu vou ligar ele aqui e eu já volto então tá legal galera estou aqui com o lg velvet já configurado já está baixando meus aplicativos olha essa coisa mais linda velho olha essa traseira meu deus eu achei esse telefone maravilhoso lindo demais lindo 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 ele é bem diferente olhando a parte de trás assim do que a gente tem é hoje na categoria então se você olhar galaxy s você vai olhar ok talvez ele não seja concorrente do s mas se você olhar os modelos mais caros das empresas todos eles são diferentes e esse diferente dos outros porque esse tem o visual mais próprio mais original né olhando para esse conjunto de câmera a gente vê as marcas usando um retângulo usando as câmeras tudo bem verticalizadas mas dentro de um módulo sabe não é assim se você olhar para o telefone não é flat olha só isso aqui cara isso é muito legal então vamos lá vamos colocar aqui o dedo no leitor ele tem impressão digital já estou com ele aqui configurado ele já puxou tudo até meu wallpaper do meu telefone né eu coloco esse porsche taikan aqui que eu achei lindíssimo essa foto eu já admito eu roubei a foto do marques brownlee mesmo quem conhece marques brownlee sabe quem ele é roubei do twitter dele então ficou bonita a foto não importa então aqui a gente vê por padrão a lg não coloca gaveta de aplicativos mas você pode colocar ela se você vir aqui em ajustes você pode vir aqui e selecionar menu de aplicativos sem ícone porque eu não gosto de aplicar beleza então aqui nós temos a gaveta de aplicativos do velvet temos aqui o telefone já configurado como você pode ver a interface é muito parecida com a dos K que passaram por aqui no canal algum tempo é vamos ver se é isso mesmo que é realmente parecido é muito igual para não dizer idêntico ele tem modo de câmera manual vídeo time lapse foto retrato mais que que mais aqui visão noturna panorama câmera lenta youtube live foto animada 360 panorama e AR stickers legal ele tem modo de vídeo profissional deve ter só que eu não estou achando ainda modo ASMR tem várias coisas aqui bom gravação de vídeo ele grava até 4K não faz 4K 60 né você pode ver aí ele está fazendo 4K 30 apenas foto ele tem a câmera principal de 48 megapixels mas ele vem por padrão configurado para uma foto de 12 ele pega 4 pixels próximos e mescla elas esses 4 pixels para uma foto de 12 megapixels um pouquinho mais de detalhe né então eu acho que eu deixei ali para 12 megapixels que é o padrão tem várias outras coisas aqui ó mas eu vou dar uma fuçada melhor depois tá basicamente esse é o lg velvet é pode ter certeza que vou fazer um review muito bem feito dele é eu vou comparar ele com o galaxy s10e que eu tenho né e vamos ver se eu consigo trazer uma comparação com o galaxy note 9 não sei se eu consigo vou tentar porque o note 9 vai ter o mesmo processador dele ele tem o qualcomm snapdragon 845 como processador né então muita gente vai falar é um processador data não sei o que vamos conversar sobre isso melhor lá no review ok e esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado do o unboxing do velvet para a gente fechar vamos só colocar na case aqui ó colocar ele aqui ó e é case tira um pouquinho da beleza dele né mas tudo bem isso aí a gente lida depois e é isso qualquer dúvida deixa aqui nos comentários na descrição tem links para comprar o lg velvet e também tem o preço oficial dele estou gravando antes do lançamento do velvet então como preço oficial não foi revelado ainda na descrição aqui embaixo e no comentário opinado você tem links para adquirir e o preço oficial dele ok então é isso é isso espero que você tenha gostado do vídeo nos vemos em breve valeu tchau tchau tchau